O que pode é esse? É um Caliburn. Vocês vão jogar SL ou... Semana que vem? Vamo. Se tudo der certo aí. Não, vai dar, pô. Mas que dia que é? É dia 16. Vou... Vou esmocar passagem. Vamo dominar meio lá? Vamo. Tá, o AWP vai tá janela, viu? Nem tentou? Ok, eu tô afim de dar um ban. É. Moloto vem, liga. Ih. Janela miado. L morto. Em cima do tapete? Tô indo, eu tô correndo. Vamo, eu vamo, eu bê nosso. Bê nosso, bê nosso. Beleza. Acho que eu vi mais um aqui naquela hora. Não, cabeceando. Abecinha? É. Só mais. Jungle. Beleza. Jogou muito em Limas. Sim, opa. Tá brincando, tá brincando. Oi, Tzlo. Vamo me esmocar a Izuris e deixa ele me ir palácio? Eu fiquei sabendo que ele ama ir palácio.